E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje não é um vídeo feliz, hoje não é um vídeo pretendia, tanto que eu fiz ali um cenário bonitinho, se vocês já repararam aí, eu já arrumei os meus vídeos, no final sempre indica para outros, eu coloquei, fiz arte no meu canal, inclusive, olha lá, mudei minha foto, estou tentando melhorar, mas se vocês não repararam, ontem eu não postei vídeo, eu não postei vídeo porque eu não estava conseguindo fazer vídeo e eu acho que é isso aí mesmo que vocês estão vendo, eu joguei na internet, eu ainda não fui para o médico, eu não estou conseguindo levantar, gente, o meu braço, eu não estou conseguindo segurar o celular, porque tá pesado, meu corpo tá doendo, eu só quero ficar mole, só ficar mole assim, jogada. Bom, deixa eu explicar do começo, cheguei aqui do nada, mas como eu posto vídeo para vocês todos os dias, eu não queria parar de postar vídeo, mas como eu não estou conseguindo fazer vídeo para vocês, esse vai ser o vídeo, e só para falar mesmo, eu pesquisei na internet, andei pesquisando na internet, eu sei que a internet, tem como que é a perna para segurar meu braço, eu sei que a internet não é o médico, assim, eu vou no médico, mas desde o último vídeo que eu mostrei para vocês, que eu reclamei do frio e tal, da argila rosa, eu já estava meio assim, gripada e tal, mas nada demais, e aí eu tomei, mas eu fui totalmente... Gente, gente, calma, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu comigo, é... calma aí, nossa, mas meus olhos estão todos doloridos, tá, vou explicar para vocês tudo direitinho, é... eu tenho medo de estar com, com, né, com esse coisa aí, com coronga, porque eu fui levar minha amiga no médico, e aí a gente foi tomar, ela foi tomar seguro, eu fui acompanhar ela, porque como ela é de menor, eu fui com ela, e quando eu cheguei lá, tinha uma mulher com Covid do meu lado, e o cara que estava cuidando dela estava falando comigo e tal, eu não sei se ele estava, ele falou para mim que não estava, mas ela ficou bem distante de mim, só que ela estava com Covid, eu fui no hospital com a minha, com a minha, com a minha prima e tal, é amiga, mas eu chamo ela de prima, eu fui no hospital com ela, e aí, quando chegou lá, tinha várias pessoas com Covid lá, eu não sei se foi isso, eu não sei se foi... foi eu estar pegando trem para ir para a casa do meu namorado, acho que também não é isso não, porque não é não, acho que não é não, é... aí não sei, gente, de verdade eu não sei, mas acho que pegar trem, eu acho que não é não, que faz tempo que eu faço isso, que eu fiz isso, eu pesquisei na internet, os sintomas são dores, febre, dor de cabeça, tosse seca, e eu estou com muita tosse seca, minha garganta dói, essa parte aqui dói, hoje eu acordei com o meu corpo todo dolorido, todo dolorido, eu só peço a Deus que eu não esteja com nada, porque se eu tiver, eu vou ficar muito triste, e eu tenho muito problema de falta de ar, eu tenho ansiedade, eu tenho muita coisa que envolve falta de ar, e eu não posso estar com isso, eu não vou editar esse vídeo e não vou fazer nada, só estou gravando para postar para vocês e atualizar o que está acontecendo comigo, eu acredito que vocês merecem saber, do porquê que eu estou sumida, já pedi a Deus que não aconteça nada comigo, porque não é a hora ainda de me levar não, eu não quero ir, eu não quero ir agora não, calma aí Deus, não me leva agora não viu, não está na hora ainda não, você se controla bem, tá, eu sei que o senhor quer me ver, tá, é, eu vou começar a usar máscara, meu irmão dorme comigo, eu não vou deixar mais ele dormir comigo, eu estou tomando remédio para a amidade alta, porque a amidade está muito baixa, então, vou ficar usando máscara dentro de casa também, até para proteger minha família, não infectar as coisas, e não colocar a mão na boca, enfim, usar álcool direto, e aí hoje eu vou para o hospital, ai meu braço, amanhã eu mostro para vocês, eu falo para vocês o que aconteceu hoje mesmo, quando eu chegar, não sei, se não for muito tarde, é, o que eu estou sentindo, né, gente, minha cabeça está tão, assim, eu estou tão lesa, que eu nem sei o que eu estou falando, é, o que eu estou sentindo, eu estou sentindo muita, muita dor nos ossos, eu não estou, sabe quando você, normalmente você levanta o seu braço normal, você não sente nada, quando eu levanto o meu braço dói, dói tudo, é, eu estou com muita dor de cabeça, não é dor de cabeça, mas atrás dos meus olhos está bem quente, assim, é, não estou com febre, talvez esteja um pouquinho, eu não estou tomando muito remédio, eu estou tomando mesmo remédio para a imunidade alta, é, aumentar a imunidade, porque eu tenho medo de tomar e, sei lá, causar algum efeito, então eu vou no médico, e aí eu vou, mas provavelmente eu vou ter que pagar um teste para Covid, eu acho, não tem teste de graça, então eu estou meio no frigo, mas deve ter teste, sim, deve ter, eu não sei, eu vou lá, a gente vai ver como é que vai ficar as coisas, e, eu, eu, eu estou muito mal, muito mal, não consigo andar direito, não consigo levantar a perna para andar, ai, meu braço está doendo, gente, está tremendo mesmo, então, é isso, gente, eu só queria atualizar vocês e explicar, hoje, isso é um vídeo muito legal, né, no dia que eu quase fui presa, porque acharam que estava transportando drogas, mas, de avião, só que, também não, não consegui, o cenário está ali atrás, está tudo bonitinho, eu estou tentando fazer muita coisa legal para vocês, mas, não está dando certo, enfim, eu vou atualizando vocês do que está acontecendo comigo, mas eu topei, eu vou no médico, aqui está doendo bastante, mas a minha mãe falou que eu dormi de mau jeito, eu não sei se eu estava dormindo de mau jeito ou não, ela me ajeitou quando ela viu, mas eu não sei, eu estou com muita dor nos ossos, muita dor nos ossos, o começo de dor aqui, sabe, de tosse, assim, tosse seca, mas, enfim, era isso, gente, eu queria falar para vocês, Deus queira que eu não esteja com Covid, porque, quando eu estiver, eu provavelmente vou embora, vou encontrar Deus, e não quero, isso para mim, provavelmente eu vou encontrar Deus, porque, eu tenho problemas de falta de ar, como eu disse, então, nem se eu pegar já era, eu dizia isso para todo mundo, que se eu pegar já era, eu morro, então, se eu pegar, que era Deus, eu ia conseguir viver, sei lá, mas eu estou acreditando que não, que eu não esteja, e que só seja, sei lá, um PT que meu corpo deu, mas eu vou, eu vou no médico, e aí eu já atualizo vocês já, enfim, não vou editar esse vídeo, eu não estou tendo nem cabeça para editar o vídeo, e é isso, tchau, gente, fiquem com Deus, eu vou no médico hoje e amanhã eu já atualizo para vocês o que está acontecendo comigo, se eu estou ou não, com essa doença horrível aí, nossa, mano, se eu pegar, eu vou me sentir muito idiota, porque, mano, ai, Jesus, Deus sabe o que faz, né, gente, é isso, tchau.